O Pato Futsal recebeu o Ampere pela 19ª rodada da Série Ouro, um público menor dos últimos jogos, mas em quadro o Pato partiu para cima. O Ampere foi se defendendo, com o goleiro Rony tendo trabalho. E quando chegou, o Ampere fez o gol. Lucas Eto'o ajeitou para Marcinho, 1x0. Mas o Pato não desistiu e seguiu no ataque. Neste lance, Sinuê conseguiu o passe para Jackson Samurai igualar o jogo. Primeiro gol de Samurai com a camisa do Pato, 1x1. Depois, Kel rolou para Rangel que bateu forte, ela deseou em Rodriguinho e entrou, 2x1 Pato. O terceiro veio logo depois. Gé serviu Kel dentro da área para chutar forte, 3x1 Pato. Resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, um jogo com chances para os dois lados. Aí começou a aparecer o goleiro do Pato, Dudu. Com grandes defesas. O Ampere partiu para o ataque. Mas o goleiro Pato Branquense estava inspirado. E fechou o gol. Só faltou o gol de Dudu, que tentou neste lance. Mas ela foi na trave. Final Pato Futsal 3, Ampere 1. O Pato sobe para o quinto lugar na tabela. O Ampere desce para a sexta posição. Persiação 1. O Ampere 2.